Deu o line, agora eu quero ver você como advogada, a que é inocente e ele é culpado. Eu vou ler pra você, se você não quiser comentar sobre, você toma um shot. Tudo bem. Primeira, uma cantora MC, são tudo suposições, tá? Uma cantora MC está solteira e está pegando todos os funkeiros, incluindo os comprometidos. Por quê, Fábio? O dedo a larica, homem comprometido ninguém tem que pegar, quem é solteira é ela, não é ele? Tá, concordo. Agora vem cá, se não tivesse os comprometidos, você é a favor que mulher solteira vai pegar geral? Sim, aí é inocente. Amo. Lógico, solteira está na pista para negócio, né? Amo. Quem você acha que está mais errada, Deulayne, com o cara solteiro ou mulher? O cara casado ou a mulher solteira? Os dois. Mas o cara que deve satisfação para a mulher em casa, não a mulher que pegou ele. Gosto. Se você for casada comigo, tá? A gente é casado. E aí eu estou ficando com a Joyce. Você termina comigo e você vai lá na casa da Joyce também? Também não. Dou na cara da Joyce, porque a Joyce me conhece. Não, se não conhecesse. É, se ela não me conhecer também, assim, mas ela sabe que é casado, só não conhece a mulher. Sabe, a gente está casado. Ah, também não vou não. Não vou mentir, vou também não. Mas também não apanha. Mas se me conhecer, apanha. Se conhecer, apanha. É, sim. Porque daí também tem diferença que era tua amiga. Gosto de apertar aqui. Ó, segunda. O parceiro da pessoa está secando todas as outras meninas da balada, mas diz que a parceira está louca e é louca de ciúmes. Ele briga com ela e vai embora sozinho de lá. Inocente ou culpado? Inocente, é culpado. Errou! Culpa… Não, culpa… Eu odeio esses homens que fazem as mulheres… Aqui é inocente, doida. Então é culpado. Vai. Culpado. Eu odeio esses homens pilantra que ficam passando as mulheres de louca. Tem mulher que ainda acredita, ainda põe a culpa nela. É, não é? Ah, fiquei ódio. Eu ainda falo na cara da mulher. Eu falo, para de chapar, ele que tá ali atrás dos homens. E aí ela fica atrás, não é? É? Ai, graças a Deus. Ai, eu odeio. Eu ainda falo, para de ser tonto, idiota. Viu? Ele tá querendo jogar a culpa em você, irmão. Deulane, presidente. Sua amiga está prestes a casar e você descobre que o marido dela foi infiel no dia anterior, pois estava bêbado numa peça de despedida. Conta ou não conta? Ele tava muito bêbado. Ele tá inocente ou ele tá culpado? Ele tá culpado. Tem cachaça no mundo que faça isso a botar tipo, se não quiser. Eu já liguei para a Bia e já falei, ó, seu marido hoje foi no puteiro. Colocou a coitada da Bia no meio. Ligou, Bia. Mas como é que ela sabia? Você tava lá? Porque o amigo dele, que foi com ele, falou na minha frente. Sem saber que a gente tinha uma relação assim, sabe? Bem de amiga. E ela acabou o telefone na hora e me ligou. E o que você pensa? Só que eu não mando terminar, né? Na hora que eu liguei, eu falei, ó, Bia, vou te falar uma coisa, mas não é para você terminar seu relacionamento. É puteiro, entendeu? Não é um relacionamento extraconjugal. Calma, polêmicas por aí. Qual que é a diferença de ser um puteiro e um puteiro? É um relacionamento extraconjugal. Não, os dois é traição, mas eu acho que um relacionamento extraconjugal dói mais do que o cara ficar com um garoto de programa que é só uma vez. Porque você já pensou, ó, você ficou com uma garota de programa, um garoto de programa só uma vez, ficou... Eu só tô me apaixonando por eles. Eu... São os melhores. Tá, mas aí você só deu uma matada e saiu fora, que nem falava o que é. Uma matada. Mas eu não queria a segunda. Não, é diferente de você trair sua mulher com uma mulher específica, que você já encontra todos os dias, que já tem um vínculo. Eu penso assim, cara, vou ser julgada? Vou. Mas eu acho que dói menos. Que eu tô te julgando agora. Mas eu acho que dói menos. Eu acho que dói menos saber que a pessoa traiu com a pessoa que foi só uma vez do que com a outra que mantém um vínculo. Não, calma. Aí a gente tá no mesmo patamar. Mas indiferente se a pessoa... Não, tudo é traição. Não, sim. Eu tô falando aqui que dói mais ou menos. Mas eu digo assim, ó, se ele sair várias vezes no puteiro, dói do mesmo jeito que ele sair várias vezes com a outra? Sim, não, mas aí já é assiduamente. A gente tá falando de uma vez. Ué, mas de uma vez com a outra também é só uma vez. Não, a gente tá falando uma vez na vida. Não, uma vez. Ó, ele... Ele... O meu marido estava entraindo com a p***. Ele foi lá comer, eu não sabia nem quem é, tu, tu, saiu fora. Tá. Do que... Aí eu descobri que o meu marido tem um... Uma namorada. Uma namorada. Igual me perguntaram na caixinha de perguntas essa semana. Nossa, eu terminei com o meu namorado uma semana depois e ele já tava com o outro e vão casar. Falei, tem que ver se você é da namorada ou se é a outra que é, né? Não é? Deulane é polêmica. Eu estou fazendo o quê aqui, Joyce? Apresentando. Bora. Deulane. Pra não levar a culpa, né? Beleza. Deulane, Deulane, Deulane. Você já sai com garoto de programa? Não. Nunca. É. Eu não consigo. Pra mim tem que ter a técnica do envolvimento, entendeu? Da conquista. Eu gosto do jogo da conquista. Ah, mas você vai conquistando. Conquistando. Não, já não. Tô brincando. Presta atenção, Deulane. Uma mulher feminista separou do seu marido porque ele estava tendo comportamentos machistas. Uma mulher feminista separou do seu marido porque ele estava tendo comportamentos machistas. Vamos na linha de raciocínio o quê? Mulher feminista é a que luta por direitos iguais, de homens e mulheres. Isso. Que é o que eu sou, que eu não sabia porque eu acho que mulher feminista protege. Que é aquela pequena porcentagem, né? Que tem. Tem a pequena porcentagem que é só mulher, só mulher, só mulher. Mas você abriu meus olhos e me falou diferente. Então, beleza. Ela briga porque ela acha que o cara é machista. Mas pelo raciocínio, uma mulher feminista é... Que luta por direitos iguais. Só isso, ponto. Só isso. Ela termina com o marido porque o marido é muito machista. Ela está... Eu acho que ela já não aguenta mais ele. Inocente. Já não quer mais ele. Só terminar por isso não pode dar uma adequada. Mas calma, amiga. Muito machista sabe o quê? Cara muito machista. Eu acho que ela é inocente. Inocente aqui, porque ela está protegendo os ideais dela. Ótimo. Gostei assim. Amiga, machista é várias coisas. Machista não gosta de mim porque eu sou gay. É, ah. Machista não gosta de ser... E o monte deles fica com gay escondido. Que eu conheço. Conheço um monte. Ó, machista não vai gostar desse teu decote. Pau no rabo deles. Gosto assim. Aí eu boto o outro maior. Gente, dei a hora com o Deolane aqui. Ela já virou feminista lutando pelos ideais. A vida é sobre isso. A vida é sobre isso. Eu sou adaptável. Amo. Ai, você não vai com essa roupa. O decote está muito grande. Já falava que você... Peraí, vou trocar. Sim, vou trocar. Eu volto com o maior. Aqui, ó. Amo. Ai, você não vai com essa roupa atrás de mim, não? Ai, que bom que o carro é meu. Tchau. Já fiz muito isso. Vamos. Amo. Tá certíssima. Deolane. Uma blogueira falou mal da outra só pra ganhar engajamento. É o que mais acontece. É inocente. Você já fez burburinho só pra ganhar engajamento? Fala a verdade. Nunca fiz. Tudo que eu falo é o que é o do momento. Um MC filmou enquanto estava fazendo amor com uma garota. Enviou para os amigos. E o vídeo vazou para a internet toda. Os amigos são culpados? Os amigos? Sim. Porque eles que vazaram. Calma. Quem vazou não foi o MC que mandou? E eles também. É? Eles também. Eles não estão no grupo? Estão ficando culpados. Quem que mandou? O namorado. Então, mas mandou para eles. Mas quem vazou? Ah, não sabe quem vazou? Não. Ai, é difícil. Já aconteceu mais ou menos comigo isso? Como? Me conta. É... Eu e o Kevin terminou. Já estavam uns 3, 4 dias terminados. E o Kevin foi numa balada. E lá tinha uma DJ lá com as tiarinhas de ursinho com os negócios. O Kevin batendo na bunda da manhã no chocolate. E o Defidelis, o anjo, postou nos melhores amigos dele. E vazou. E aí? Quem é o culpado? O Kevin que estava batendo na bunda. E o Defidelis que postou nos melhores amigos. Aí ele já não é amigo do cara. Porque o cara não pediu para ele postar. Ele posta escondido e aí? Ah, eu amo o Defidelis. Defidelis. Não concordo. Inocente. Defidelis. Te amo. Não. O culpado é o Kevin. Não. Comigo. O culpado é o Kevin. Com a amizade é o Defidelis que postou o Kevin sem ele saber. Entendeu? Tô falando de amizade e relacionamento. Quer dizer, o Kevin não era culpado nem comigo. A gente não tava junto. E o Kevin, se a gente parasse meio dia, meia noite, ele já era solteiro. Já era revoado. Entendeu? Era normal. Tranquilo. Passou. Próximo. O amigo incentivava o outro a trair a esposa sempre que saia. Culpado ou inocente? Aí o menino traia. Ele é culpado ou inocente? Eu acho que todas as pessoas só fazem as coisas que querem. E dependendo de quem é a pessoa, ela é influenciável não. Eu não sou influenciável numa traição. Se eu tô com você, você beija meu gato, beija, beija e eu não quiser, esquece. Agora, minha irmã, louca, se eu falar beija, ela beija. E se eu falar não, ela também não beija. Se eu estiver muito bêbado, você falar assim, bebe isso, eu bebo. É, eu já não bebo. Eu falo bebo não, que eu vomito. Eu faço? Faço, Joyce? Aí no caso eu vou ser culpada por estar te alcoolizando. Isso é um crime, tu sabe, né? Então, só que ao mesmo tempo eu penso assim... Porque você se torna iniputável. Você não tem controle por você. Mas aí você também não sabia. Aí a pessoa tá bêbada ou tá normal? Tá normal. Tá normal, então a amiga é inocente. Se a pessoa estiver bêbada é culpada. Tá. Próxima. Uma menina começou a namorar recentemente, mas o namorado pediu pra ela não postar fotos dele juntos, porque a ex dele ainda não superou. O namorado é culpado ou inocente? É aqui, culpado? É culpado. Ah, acredite. Culpado. Nem termina. Eu nem terminei. Ah, rapaz. Ela é louca. Ô, Gi, o que você tá rindo aí? Fala. Nada. Quem que torna iniputável? Ixi, acho que pegou na ferida aqui. Por quê? Não, porque já rolou isso já. Com você? Aham. O quê? Tá. Ah não, viada. Esquece. Vale a pena ver de novo. Ah, não. Uma pessoa se aproxima da outra por interesse. Acaba virando melhores amigas. Mas sempre que possível, ela se aproveita da situação pra alucar em cima da amiga. Culpada. Óbvio. Última. Você pega um familiar divulgando informações falsas sobre você para um site de fofoca. Ele diz que está te ajudando a ter mais engajamento. A Bia aí, ó. Eu não. Mas você se sente prejudicada. Ah, é culpada. Vai dar informação da minha vida pra você me falar. É, podia combinar. É lógico. Se é pra ajudar, vamos combinar. Uma embolada aqui, uma ali. Bia, vai lá, Bia. Fala que hoje a mãe vai gastar 200 mil. Vai lá. Você já contou nota? Aí eu só vou gastar 20. Já contou? Não, nunca. Eu nem gosto de filme. Dá tatuapé, porque o Bruno tem um canal. E... Um dos 45 mil reais. É, dá tatuapé conceito. E apareceu, eu sigo eles, apareceu um tênis da Versailles muito lindo, preto com rosa. Aí falei, Bruno, eu quero esse tênis, sei o que lá. Tem? Ele falou, não, não tem seu número. Vou arrumar pra você. Aí na outra semana apareceu o meu número. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei, eu fiquei em dúvida entre o preto com o rosa e o verde. Aí eu levei os dois, mais um conjunto. E acostumou, só tinha 30 mil, deu 40 e poucos, ainda tinha que fazer pics. Mas... Ainda tinha, porque não se fosse um problema, Joyce. Ele que pediu, ele falou, Dê, nós tem um canal aqui. Porque vai muito famoso lá, a gente pode te filmar. Falei, pô, eu tô nem ligando, não. Aí ele filmou. Mas implantar, não dá. Quanto você já gastou numa loja? Ah, depende. Porque Louis Vuitton, Gucci, essas coisas é bem pesado, gente. Mas dividi em 10 vezes, se passar de 15 mil, acho que 20 mil. Divide em 10 vezes, mas tem que pagar mesmo assim, né, gente? Você falou que jogou com 100 mil reais? Sou apaixonada, é. Foi lá na Balmain, em Dubai. O Rodrigo deu 10 mil dólares de presente pro Kevin. Já é 50 mil reais? É, 55 na época. E eu tinha levado mais 10 mil dólares. E tinha levado uns dirhams, dirhams, que é a moeda de lá. Aí a gente não tinha comprado nada, só passei e muita coisa acabou sendo parceria. Aí aquele monte de dinheiro, a Balmain olhando pra nós. 100 mil reais na Balmain. Nós olhando pra ela, meu, os conjuntos de lá, a gente... Eu e o Kevin todos, três conjuntos iguais. O de homem e o de mulher. O de homem e o de mulher. O de homem e o de mulher. Gostei. E dois tênis iguais, de homem e de mulher. Galerinha, presta atenção que o nosso último quadro é agora. Tchau. Tchau.